Vem Espírito Santo, vem me tocar, vem me abraçar Tua presença, é tudo que eu preciso, meu precioso amigo Pra te adorar, pra te adorar, as minhas mãos Entrego a ti meu coração E mesmo sendo falho Me amas, me amas E mesmo eu nada tendo Me amas, me amas Jesus por amor se entregou naquela cruz Carregou grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus por amor se entregou naquela cruz Carregou grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus 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 Nome precioso Jesus 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 Nome precioso Jesus 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 Nome precioso Jesus Jesus Por amor se entregou naquela cruz Carregou grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor E levou sobre si a minha dor Por amor se entregou naquela cruz Carregou grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus Jesus Precioso Jesus Jesus Precioso Jesus Precioso Jesus Jesus Nome precioso Jesus Nome precioso Jesus Nome precioso Jesus